E teve 178.660 votos, ele é de Tuiutaba, teve mais de 1.500 votos apenas aqui em Patos de Minas E a gente vai tentar descobrir como é que é que esse moço chegou aqui, arrebatou 1.500 votos Como é que ele chegou a esses 178.660 votos Uma votação extraordinária, fenomenal e ele vem falar pra gente a respeito dessa história da política em que ele se inseriu É um prazer muito grande tê-lo conosco, André Janones, prazer conhecer Prazer é todo meu, Bernardo, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Bom dia a toda Patos de Minas, essa é a nossa primeira vinda aqui, espero que não seja a última, pode contar sempre conosco André, como é que você acabou se inserindo na política? Isso foi uma coisa de uma hora pra outra? Ou você já foi filiado em partido político? Já foi candidato a vereador? Como é que é a sua história política? Eu nunca tive nenhum mandato político, mas eu sempre atuei em prova da população do meu município, da minha região Eu venho de família muito simples, me formei advogado, trabalhando como cobrador de ônibus E através de uma bolsa de estudos pra alunos carentes Assim que eu concluí a faculdade, na verdade eu já tinha uma militância estudantil A minha vida toda me acompanhou a militância estudantil Na faculdade eu fui presidente do diretório acadêmico do curso de direito E quando eu me formei advogado, peguei meu AB no dia 9 de junho de 2009 Eu comecei a atuar gratuitamente pra tirar pessoas doentes da fila do SUS Em busca de exames, cirurgias, medicamentos de alto custo Até aí, Bernardo, algo normal Todo e qualquer advogado consegue isso, não é um mérito específico meu Porque a justiça é muito sensível a essas demandas O meu diferencial se dava na hora que eu dava efetividade a essas ações Porque normalmente o gestor, e eu tô falando aqui a nível de Brasil Não tô falando de Patos, nem de Minas Gerais, tô falando de Brasil O gestor público normalmente, quando ele pega uma decisão da justiça mandando cumprir Fornecer um medicamento, ele rasga e joga no lixo Eles não cumprem essas decisões O meu diferencial estava em utilizar as redes sociais pra dar efetividade a essas decisões Então eu vinha pra rede social e, desculpa a expressão, mas é essa Na marra eu obrigava o gestor ali, seja secretário de saúde, prefeito, governador A cumprir aquela decisão, mediante a pressão popular Esse trabalho me deu um certo destaque, um destaque regional, intuitável em todo o pontal do Triângulo Mineiro Um trabalho que foi expandindo pra toda Minas Gerais Foram milhares de famílias atendidas Mas que até então só quem era beneficiado por esse trabalho conhecia Veio a greve dos caminhoneiros, onde eu fui convidado pelos caminhoneiros a representá-los A ser um dos porta-vozes deles, juntamente com uma outra pessoa Nós fomos duas lideranças que comandamos a greve aí E essa greve apresentou esse trabalho da área da saúde pra todo o Brasil E graças a Deus esse foi, sem dúvida alguma, um dos principais responsáveis por essa vitória Que é histórica e que eu acredito inaugura um novo modo de fazer política no Brasil Assim eu espero Muito bem, e você foi eleito pelo Avante? Fui eleito pelo partido Avante Fui o mais votado do partido, o terceiro mais votado do Estado Mas confesso aqui, sem nenhum tipo de menosprezo Pelo contrário, o sentimento que eu tenho com o Avante é de gratidão Mas disse isso há pouco em outra entrevista e repito aqui Não acredito em partidos políticos, acredito em pessoas Acredito que o Avante não é melhor, mas também não é pior do que nenhum outro partido Todo partido no nosso país, ele tá cheio de gente honesta, do bem Cheio de bandido também, que entra lá pra roubar Então não acredito em partido político não, Bernardo Muito bem, o Avante é a sua primeira filiação Você foi filiado a alguma agremiação partidária antes do Avante? Eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores de 2000 até 2012 Me desfiliei do PT no ano de 2012 Depois eu fui filiado ao PSC, Partido Social Cristão Por esse partido eu disputei a Prefeitura de Ituiutaba no ano de 2016 Foi a minha primeira disputa Não consegui êxito, apesar de que pelas condições que eu disputei a eleição Uma campanha feita só com voluntários Eu com a minha família na rua pedindo voto Foi o segundo mais votado da cidade Não deu pra se eleger, mas Deus tinha planos maiores pra minha vida, graças a ele Por que você desfiliou do PT? Você ficou decepcionado com algo que porventura tenha visto dentro do partido? Sim, tanto na questão local lá do meu município, como a nível nacional Eu percebi que o partido não representava mais aquilo que me atraiu pra ele Que é o compromisso, em primeiro lugar, com os menos favorecidos Com a verdade, com o combate à corrupção Quando eu vi que o PT entrou na vala comum de todos os partidos E aqui, repito, não é uma defesa do partido dos trabalhadores Mas pra mim são todos iguais, é tudo farinha do meu saco A hora que eu vi que o PT não tinha nenhum diferencial em relação aos outros partidos Eu preferi me desfiliar Eu perdi, Bernardo, aquela... Eu não sou mais um sonhador em termos partidários Nenhum partido me faz brilhar os olhos Eu não acredito na política como ela é feita no Brasil hoje, não Sinceramente, não acredito É isso que aconteceu com você, aconteceu com muita gente Porque o PT, quando foi fundado, foi fundado com boas intenções Mas como você disse, caiu numa vala comum E muita gente fez exatamente isso que você fez Acabou abandonando a agremiação Porque no caso, tem gente que fala assim, na hora de fazer a defesa do PT Fala assim, ah, mas o PT, o PSDB, por exemplo, também é isso e aquilo E cita vários outros partidos pra mostrar que todos são iguais Aí eu digo assim, tudo bem, mas a questão é que do PT as pessoas esperavam muita coisa Ninguém esperava muita coisa, sei lá, do PTB, do PDT Do PT se esperava muita coisa Então, a decepção de quem muito se espera A decepção, quando não corresponde, ela é a maior Eu fui eleito com quase 180 mil votos Pode ter certeza que se eu não conseguir corresponder às expectativas de quem votou em mim A decepção em mim, a cobrança vai ser muito maior do que alguém que foi eleito com 35 mil votos, por exemplo Sem dúvida, sem dúvida Como é que você viu essa renovação que se fez na política brasileira? No caso do Senado, naquela parcela que se renovou agora nesta eleição Nós tivemos, vamos lá, uma expressão assim Nós tivemos um limpa no Senado Federal Você acredita que o eleitor brasileiro, ele acordou? Eu não tenho nenhuma dúvida disso Eu disse assim, eu estou extremamente otimista com o cenário político que a gente vai ter no Brasil a partir do próximo ano Eu tirei, estou muito corrido depois das eleições Porque eu estou visitando algumas cidades que é possível que eu vá Eu queria ir em todas, mas não consigo Eu estou visitando algumas cidades para agradecer os votos que eu tive Mas eu consegui tirar um tempinho aí para fazer uma análise, óbvio que superficial Mas uma análise, Bernardo, de toda a composição do Congresso Nacional para o próximo ano E é extremamente positiva essa análise que eu fiz Eu vi com muito bons olhos Muita gente nova chegando Muita gente que ganhou sem usar quase nada de fundo partidário Ou em alguns casos sem usar nada, sem campanha milionária Eu fiz uma campanha que na minha cidade você não se elege vereador com o dinheiro que eu gastei para deputado federal Isso é bom, isso é muito positivo para a democracia Eu acho que aqueles velhos ditos populares segundo os quais o povo é bobo O povo esquece, faça, vamos votar aqui a favor da reforma trabalhista Vamos votar a favor do aumento do imposto do combustível Porque o povo não vai lembrar, porque o povo é bobo O recado veio nas urnas O povo não é bobo, o povo está atento E Minas Gerais muito me orgulhou Não só pela minha votação, mas por tudo que aconteceu nas urnas E que se Deus quiser ainda vai acontecer agora no segundo turno Minas Gerais manda um recado para o Brasil Que aqui é um estado de gente inteligente De gente antenada De gente que valoriza pessoas honestas Muito bem, você abertamente está aí no peito Romeu Zema 30 é o seu candidato em Minas Gerais Está trabalhando pelo Zema É o meu candidato Óbvio, e sempre estou colocando isso aqui claro Para se no futuro a gente tiver algumas divergências As pessoas entenderem Não concordo com tudo que o Zema propõe Tem algumas pequenas divergências ideológicas com ele Mas eu acho que na hora da gente escolher um candidato O brasileiro precisa entender, Bernardo Que eleição não é time de futebol Eu sempre dou um exemplo assim Se eu torço para o Palmeiras Se você torce para o Corinthians O Corinthians pode perder para o Palmeiras de 10 a 0 Que você vai continuar falando para mim que ele é melhor Você vai falar que foi o juiz que roubou Que foi não sei o que Que o jogador estava machucado As pessoas estão levando isso para a política Você vê o erro do seu candidato e continua defendendo Eu acho que isso é muito prejudicial para a democracia Então assim Ah, se o Zema não cumprir tudo que ele está falando Eu vou ser o primeiro a descer o pau nele A hora que ele estiver lá no governo Agora, eu coloquei na balança E para mim, no meu ponto de vista É indiscutível o que o Zema representa para Minas Gerais Ele representa a nova política E mais do que isso Ele representa a gente sepultar de uma vez por todas A velha política em tudo Porque tem muita gente que perdeu a eleição E agora está esperando uma boquinha no governo do Estado E eu tenho certeza que com o Zema isso não vai acontecer E esse é o principal motivo de eu estar o apoiando no segundo turno Muito bem Para presidente da República Qual é o seu posicionamento, senhor André? Presidente da República Eu sempre tenho buscado nos meus posicionamentos Coerência No primeiro turno Eu não apoiei nenhum candidato à presidência da República Eu tive uma posição de neutralidade E eu justifiquei essa neutralidade no seguinte argumento Que após chegar no Congresso Nacional Eu não quero ser visto, taxado Como base de apoio Seja de Bolsonaro, de Haddad Ou de qualquer outro Que porventura tivesse chegado E muita gente achou que depois de eu ganhar as eleições Ele está falando isso porque não quer perder voto A hora que ganhar as eleições Ele vai sair de cima do muro E mostrar quem ele apoia Minha posição é a mesma do primeiro turno A posição de neutralidade Não apoio nenhum Ah, mas por que o governo do Estado você está apoiando? Porque eu não vou estar lá na Assembleia Eu não vou ser deputado estadual Então eu não tenho um compromisso De ser base de apoio do Zema Já no Congresso Nacional Se eu apoiar algum Eu vou entrar lá como base de apoio Eu não quero Eu quero ter liberdade Para votar de acordo com a minha consciência Vamos imaginar Está na frente das pesquisas Vamos dar o exemplo aqui Que o Bolsonaro seja o próximo presidente Serei o maior defensor dele Naquilo que ele propô Que for de encontro com os interesses do povo brasileiro E serei o seu maior opositor Naquilo que for contrário ao interesse dos brasileiros Muito bem André, você esteve aqui em Patos Antes da campanha Gravando alguns vídeos Criticando obras Criticando a administração Você tem esse tipo de trabalho aqui Pelas mídias sociais? Na verdade eu não vim pessoalmente Eu vim via redes sociais Como que aconteceu aquilo? Por que eu tomei a atitude de gravar aquele vídeo? Tinha gente que falava assim na época Para me criticar Ah, ele fez isso aí Não foi só para Patos Não, ele fez por uns 10 municípios Como se isso desqualificasse o meu trabalho E eu respondi Eu não fiz para 10 Eu fiz para mais de 50 E se precisar Vou fazer para os 853 Porque eu não tinha mandato Não tenho ainda Vou assumir em fevereiro A arma que eu tenho hoje Para dar voz às pessoas Assim como vocês têm aqui A rádio Eu tenho a minha página Nas redes sociais Então eu não escolhi aleatoriamente Ah, vou falar de Patos de Minas Não Eu usei um filtro Qual que era esse filtro? O número de reclamações que eu recebia E eu coloquei ali A voz das pessoas O que as pessoas falavam para mim Eu coloquei naquele vídeo Não tenho absolutamente nada de pessoal Não conheço o cenário político de Patos Não tenho nada pessoal contra quem quer que seja Contra nenhum grupo político da cidade Não faço parte de grupos políticos E vou dar as mãos a toda e qualquer autoridade Cidadão comum, liderança, prefeito, vereador, ex-prefeito Quem quer que seja, que queira o bem dessa cidade Eu não tenho compromisso com políticos Com grupos políticos Eu tenho compromisso com o povo de Patos de Minas E de toda Minas Gerais Muito bem, você é o majoritário aqui em Patos de Minas Com 1.500 votos Isso aí faz com que você fique mais compromissado com a gente Você está aberto a responder aí E dizer para o povo Que vai estar à disposição para honrar essa votação E essa posição sua de majoritário aqui em Patos? Eu costumo brincar que as cidades onde a gente é majoritário São filhos que a gente ganha E eu vim aqui em Patos Fiz questão de vir Se há de concordar comigo Que eu lá no Triângulo Mineiro Eu não teria essa necessidade, vamos dizer assim De estar vindo aqui Mas eu fiz questão de vir, Bernardo Para, vamos dizer, assumir essa paternidade Fazendo uma analogia aí com o que eu acabei de citar Assumir essa paternidade E dizer para o povo de Patos de Minas Passar uma mensagem para a população Uma mensagem de otimismo e de esperança Tem 10 anos que eu ajudo As pessoas na fila do SUS Pessoas doentes Pessoas à espera de cirurgias De tratamento Eu nunca perguntei de que cidade essa pessoa era Antes de ajudar Eu nunca recebi um doente no meu escritório E antes de atender ele Perguntei de qual cidade você é Então, mais importante do que ter nascido em uma cidade É a disposição em trabalhar por essa cidade Então eu quero dizer a toda a população de Patos Que Patos de Minas fez sim um deputado federal O nome dele é André Janones E eu vou trabalhar muito por essa cidade Por essa região nos próximos 4 anos Que vocês contem comigo Muito bem, você relatou aí Que o seu trabalho até se iniciou Exatamente na área da saúde Todo aquele trabalho que você Vinha fazendo Obrigando as autoridades municipais A cumprirem determinações judiciais E tudo mais Você que sempre trabalhou na área da saúde Você chega para o Congresso Nacional Com que tipo de proposta Para melhorar a saúde pública no Brasil? Eu pretendo Apresentar um projeto de lei Na verdade apresentar um projeto de lei Assim, colocar em votação Esse projeto já existe De um deputado federal do PP É um projeto de lei Que obriga o poder público A pagar tratamento particular Quando não houver vaga no SUS E houver risco iminente de morte Aí duas questões se fazem necessárias Colocar Tem gente que fala que você é politicagem E que a lei do SUS já obriga Os gestores a pagar esse tratamento Em rede particular Mentira, ele não obriga Ele faculta É totalmente diferente você ter a faculdade De você ser obrigado Segundo ponto crucial Ah, mas isso vai quebrar os municípios Vai quebrar O cara vai ter uma dor de cabeça Vai para a rede particular Não A gente disse Risco iminente de morte Então isso aí Eu acredito que Nessa parte aí Que eu militei a vida toda Pode resolver os problemas Ah, mas não tem dinheiro para a saúde A diretora quebrada Mentira Enquanto tiver dinheiro Para pagar salário milionário Para prefeito Para deputado Para vereador Para todo Enquanto tiver dinheiro Para transformar E mais uma vez repito Estou falando de toda Minas Gerais Enquanto tiver dinheiro Para transformar prefeituras Em cabides de emprego Em lugar para alojar companheiro Tem que ter dinheiro para a saúde sim Corta na carne primeiro Se ainda assim não der A gente vai acreditar Que não é possível Além disso Tem outros projetos Eu tenho um sonho aí De incluir A ecoterapia pelo SUS É um tema mais específico Que talvez poucos sabem Mas é impressionante As melhoras De pessoas com doenças Teoricamente irreversíveis Que elas têm Através da ecoterapia Mas é um tratamento caro Que não é ofertado Pelo SUS Isentar os medicamentos De alto custo A gente teve um caso recente Que mobilizou todo o Brasil Do João e do Miguel Dois irmãos Que a família fez uma vaquinha Que conseguiu arrecadar Quatro milhões de reais E o governo entrou na justiça Para cobrar o imposto Do medicamento Que aumentava em mais 200 mil É um absurdo E a gente quer lutar Dentro do congresso Para acabar com isso Já fiz o contato Com a bancada do meu partido Com a liderança De que o meu desejo É integrar a comissão de saúde No congresso nacional Para poder ter legitimidade Para lutar por essas pessoas Você manifesta-se contrário A tantas tretas e mutretas Que aí estão dentro Da nossa política brasileira E nós temos também Uma questão que deixa o eleitor Brasileiro muito decepcionado Que é a gama de privilégios Que um deputado tem Estambal, federal, presidente, senador E tudo mais É verba para eleitor É auxílio moradia É apartamento funcional É verba para engraxate E tudo mais Como é que é o seu posicionamento A respeito desse excesso de privilégio Que tem o político brasileiro Você chega lá também Com essa determinação De combater os privilégios Eu não me elegi com essa bandeira O que não significa Que eu não vou lutar Para que isso aconteça Eu não me elegi com a bandeira De que votem em mim Que se eu chegar lá Eu vou apresentar projetos Para acabar com as regalias Dos políticos Mas sempre defendi O fim das regalias E vou continuar defendendo Eu acho que num país Onde a maioria dos brasileiros Vive com a renda De um salário mínimo Um deputado Que tem uma renda bruta De mais de 30 mil reais Ele não precisa Da Câmara Pagar Para lavar o carro dele Bernardo Um absurdo Que eu descobri Durante a campanha Você tem alguém Que paga Para lavar o seu carro Ou você que tem que pagar Eu tenho que pagar Ou então o mesmo lado Você fatura Mais de 35 mil reais Por mês Líquido Acho que a maioria Dos brasileiros Não fatura isso Quem me dera Estaria de férias Não é? E aí eu te pergunto Quem tem um salário De 35 mil reais por mês Precisa que o contribuinte Pague para lavar o carro dele Isso é um tapa Na cara do povo brasileiro 563 mil reais A Câmara gasta Para lavar Os carros dos deputados Isso é um tapa Na cara do brasileiro E a gente vai lutar Para acabar com isso Isso é só um exemplo Tem vários outros Essa renovação Que você se referiu Para a Câmara dos Deputados A nível de deputado Essa renovação A nível de senador também Isso te traz Um alento maior Para que De repente A gente possa viver Dias melhores Nesse país A gente está tendo Uma renovação Esperar Uma 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 confiança Renovada Uma esperança Renovada Para comprar Com relação ao Brasil O nosso patriotismo Está de volta Você vê isso Nessa renovação Que você apresenta? Vejo Até arrepio Quando você fala Traz até uma certa emoção Porque eu vejo isso De uma forma Muito eminente Eu estou muito otimista Eu acho que a gente inaugura Realmente um novo tempo No Brasil A partir do ano que vem O recado Veio nas urnas Independente de quem ganhar A presidência O recado já veio A gente às vezes Se apega muito Na figura do presidente Mas o presidente Não faz nada Sem o Congresso Foram 81 senadores 513 deputados Uma taxa de renovação Mas mais do que Não é só colocar Gente nova lá Que está indo A primeira vez Mentalidade nova Eu quero me aproximar Dessas pessoas Dentro do Congresso Dessas pessoas Que estão ali Realmente pelo bem comum Que estão ali Para servir E não para se servir Da política Eu quero me aproximar Dessas pessoas Marchar junto com elas Para a gente poder Fazer a diferença No nosso país Só mais Em relação a isso ainda A expectativa Que eu tenho Do meu próprio mandato Às vezes Bernardo Algumas pessoas falam assim Mas você vai ser um só lá Você não consegue Fazer a diferença Um andorinha só Não faz verão Na minha campanha Eu usava muito uma frase Eu falava assim Nos vídeos que eu gravava Pessoal Já que um andorinha Só não faz verão Então vamos ser Todos andorinha Vamos ser milhões De andorinha no nosso país E eu entro com esse espírito Eu entro imbuído Dessa vontade realmente De fazer a diferença De lutar pelo nosso país E principalmente Eu entro com a convicção De que eu não vou ser mais um Ah mas você precisa Precisa de apoio Dentro do congresso Para apoiar seus projetos Mentira Isso é discurso De gente fraca Covarde Que não tem coragem Para peitar O que tem que ser Para peitar Me desculpe Se você aqui Vai parecer arrogância Falta de humildade Não precisa de apoio De ninguém Dentro do congresso Precisa de Deus Em primeiro lugar E depois do povo Enquanto o povo Estiver comigo Eu consigo qualquer coisa Dentro daquele congresso Não é que o André Janones É imbatível É que o povo É imbatível E a minha cadeira Não vai estar sentada Lá um deputado Vai estar sentada 180 mil pessoas Eu quero ver Que o deputado Só para exemplificar Eu apresentei Apresentei uma proposta Que vai virar Projeto de lei Que transforma Em crime Prometer e não cumprir Então o cara Candidato Colocou lá no plano de governo Que ele vai construir Tantos hospitais Se ele não cumprir Estelionato eleitoral Oito anos Sem poder se candidatar Não é fantástico isso Aí o que vai acontecer Bernardo Se é candidato Na próxima eleição Se o assessor Chega no seu E fala Promete o hospital Lá para o bairro Que está precisando Você vai falar Vamos ver se tem dinheiro No caixa Porque senão depois Eu fico inelegível Então as pessoas Vão pensar duas vezes E do ponto de vista Do eleitor O eleitor quando vê Uma proposta Vai acreditar Porque vai falar Não realmente tem fundamento Eu acho que isso A longo prazo Vai mudar Das minhas propostas Que eu apresentei É a que eu mais gosto Eu acho que vai Revolucionar a política Do nosso país E o que as pessoas falam André Você acha que algum deputado Vai votar a favor disso Não vai nunca Não sei se ele vai votar a favor Mas no mínimo A gente separa o joio do trigo Porque eu vou estar lá dentro do congresso Com o celular na cara dele Para mostrar como que cada um votou E quem votar contra um projeto desse Ele está admitindo Ele está confessando Que ele vai prometer E não cumprir na próxima eleição Então eu preciso É do povo comigo Se as pessoas me virarem as costas Se elas não me apoiarem Eu tenho certeza Que eu vou ser só mais um lá dentro Mas enquanto eu estiver fazendo live Para um milhão de pessoas Eu tenho certeza Que eles vão Nós vamos pegar lá Os que estão mal intencionados E levar na rédea curta Eu só não te falo para desistir Dessa proposta De repente levaram a empreitada A frente sozinho Porque a gente viu o Bolsonaro Fazendo isso Brigando sozinho Dentro do congresso nacional E está aí Com todas as condições De assumir a presidência da república E esse ditado De que andorinha sozinha Não faz verão O Bolsonaro mandou isso Mostrou Pro ralo, pro buraco É um ditado que atende muito A quem é acomodado Eu poderia simplesmente Agora Bernardo Cruzar os braços Falar Não consegui fazer Simples assim Igual eu falei de Patos de Minas Por exemplo Nada me obrigava A estar aqui hoje Mas eu fiz questão De vir para assumir O compromisso público Com a cidade de Patos de Minas De lutar por essa região Então quem quer fazer A diferença Faz Perfeito Eu sei que a sua agenda Já é muito concorrida Embora esteja Recém eleito Deputado federal Mas eu gostaria De fazer mais duas perguntinhas A vontade Quem vence A eleição Em Minas Romeu Zema Quem vence A eleição Para presidente Da república Jair Bolsonaro Muito bem Fique a vontade Para as suas considerações finais Obrigado a você Bernardo Obrigado a toda a equipe Da Rádio Clube FM Aqui de Patos de Minas Obrigado a toda a população De Patos de Minas Que está me recebendo Aqui de uma maneira Fenomenal Realmente é uma cidade Que é a primeira vez Que eu venho aqui Mas já tenho Um carinho muito grande Hoje às 15h30 Eu vou fazer uma pequena caminhada Na rua Major Gote Quem puder comparecer lá Vai ser um prazer imenso E por fim Mandar duas mensagens Aqui A população de Patos Primeiro eu quero mandar Uma mensagem Para quem votou em mim Dizer que eu vou lutar Todos os dias Do meu mandato Para que você tenha Muito orgulho Do seu voto Nos próximos quatro anos Podem ter certeza Que se um dia eu errar Primeiro não vai ser de propósito Vai ser tentando acertar E segundo Não vai ser nenhum tipo de erro Que envolva desvio de conduta Segundo eu quero dar um recado Para quem não votou em mim Que acompanhe o meu trabalho Daqui para frente Que eu tenho certeza Que eu vou conseguir Te representar E fazer jus Ao seu apoio também E repetir aqui o recado Que eu já mandei Para toda Patos de Minas Que vocês fizeram sim Um deputado federal Ele chama André Janones E vai trabalhar muito Por essa cidade e região Nos próximos quatro anos Muito obrigado Muito obrigado Prazer muito grande Felicidades Sucesso sempre Obrigado Que Deus nos abençoe Muito bem Agora são nove e quarenta